unboxing para galera aí, dessa vez aqui é o unboxing da americanas.com, americanas como sempre pontualíssima nas entregas, site de confiança total isso aqui com os cabos que eu comprei, e o que é que eu vou, quero mostrar com esse unboxing aqui tem muita gente que tem medo de comprar cabos baratos e acaba comprando sempre cabos caros mas tem muito produto que pode ser barato e também pode ser um produto bom de qualidade já é o segundo cabo que eu compro desse tipo aqui, não tive problema nenhum e vou ver a qualidade dele se vê igual o anterior aí pessoal é um cabo extensor USB tá vendo ó a câmera tá focando legal tá assim macho fêmea essa marca aqui ó MD9 são cabos bons cabos baratos e com a qualidade legal ele é um cabo, uma extensão USB de 3 metros aí pessoal aí pessoal então pessoal já comprei desse cabo antes, indica o cabo, por isso que eu comprei ele novamente a mesma marca, o mesmo modelo esse é o mesmo cabo isso aqui eu não vou abrir, porque vocês já viram, é igual esse e esse aqui é o terceiro cabo que eu comprei, que é uma extensão P2 de 5 metros isso aqui é para mim fazer um projeto que eu estou fazendo aqui, que eu vou fazer o que? eu vou colocar as caixas do PC, as caixas traseiras do PC e eu preciso de uma extensão maior para colocar atrás então essa extensão aqui vai ser a cara qualidade do cabo é muito boa olha aí pessoal os plugs, tem gente que vai falar, não, é um plug banhado, não é banhado, esse plug aqui ela é um plug banhado a cobre olha a outra aqui estão vendo? esse aqui é o segundo que eu compro também qualidade muito boa, por isso comprei, não vai comprar de novo todos dessa marca aqui, MD9, são cabos baratos e tem uma qualidade boa é isso aí pessoal esse foi mais um unboxing para vocês esperam que tenham gostado e é isso aí, podem confiar nessa marca de cabos aqui, nos cabos que são bons não estou ganhando nada para estar divulgando não só que se o produto for bom eu falo, se for ruim eu falo também um grande abraço a todos